Eu vou mostrar aqui o que é o dedo em gatilho, a penocinovite estenosante dos flexores, que é o outro nome. Então a gente tem na mão vários tendões, a parte dorsal é mais fácil de visualizar. Eles são responsáveis pelos movimentos. Aqui também a gente tem tendão, dois para cada dedo. O dedo é um pouco mais difícil de palpá-los, mas a gente consegue sentir uma cordinha passando aqui. E é exatamente nessa região onde acontece o dedo em gatilho, na região da articulação entre o metacarco e a falange. Aqui acontece o seguinte. Então o normal é que este tendão passa, aqui está o tendão. Então ele passa dentro de um túnel. E esse túnel a gente chama de polia. Polia A1. Então ele passa aqui dentro. E essa polia está presa aqui embaixo no osso. E serve como um mecanismo de dar mais resistência e mais eficiência mecânica. E o normal é que esse tendão vai deslizando ali com bastante deslizamento sem atrito. No dedo em gatilho, o que acontece? Por vários motivos, vai ocorrendo um processo inflamatório do tendão. Isso em pacientes que têm diabetes é mais comum, principalmente após os 40 anos, ou doenças reumatológicas e outras. Inflama tanto o tendão aqui, quanto a região do túnel. Começa a inflamar. E aí, começa a ter mais atrito. Onde era um deslizamento bem liso, começa a acontecer mais atrito. Isso vai gerando mais inflamação. Então o processo vai se perpetuando dessa forma. Mais atrito, mais inflamação. Até que chega aquele ponto que ele começa a agarrar. Dá como se fosse um calinho. Ele, para voltar, tem que dar aquele movimento mais brusco. Então, é basicamente isso que acontece. É um problema inflamatório e mecânico. E nós temos como possibilidade de tratamento. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou reforçar aqui. O objetivo é desinflamar. Então a gente pode fazer uso de medicações que vão levar à desinflamação. A fisioterapia, congelo, laser, ultrassom, outras medidas. A gente pode fazer uma infiltração local. A gente vem com uma agulha e joga um corticoide aqui, entre o tendão. E a polia. Tem outros vídeos sobre isso também. E o último, eu falo que é uma escada. Então aqui a fisioterapia, infiltração. E o último legal da escada é a cirurgia. O que a gente faz na cirurgia? A gente vem com a corta. Essa polia, ela vai ficar aberta por um tempo. E ela depois vai cicatrizar, mas cicatriza de uma forma mais alongada. Então, aquele túnel que estava estreito, a gente vai abrir. Ele fica mais largo. E depois vai cicatrizar mais alongado. E o tendão vai cicatrizar bem melhor. Então, de uma forma bastante resumida, é isso que acontece. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.